Embrancamos em mais uma aventura Lego, desta feita com os maiores e mais malvados vilões das histórias aos quadradinhos do universo da DC Comics. Cada vez mais existe um certo amor aos vilões, até porque, por vezes, foi o contexto que os tornou assim, mas também porque a ideia por detrás deste título é mostrar que os vilões nem sempre são tão maus assim, e até podem fazer coisas boas, o que eu achei uma maravilha de ideia, especialmente para o público alvo a que se destina, e, especialmente, numa altura em que tanto se incentiva à violência e aos extremismos. Logo ao início, percebemos que a ação se vai dividir nas duas cidades, por um lado Gotham e o seu ambiente escuro, com a rivalidade de Batman vs Joker, e, por outro, Metropolis, com o seu solo sempre a raiar e o super-homem a voar contra as ideias e engenhocas de Lex Luthor. No entanto, há muito mais do que isso neste jogo, porque existe ainda um terceiro elemento, ou equipa, se preferirem, o Sindicato da Justiça, uma versão maldosa da Liga da Justiça, que vai transformar toda a ação num triângulo amoroso entre super-heróis e vilões e seres de uma realidade paralela. Este Sindicato da Justiça é composto pelas versões invertidas da Liga da Justiça, que eles acabam por mandar para uma realidade alternativa, a mesma da qual vieram chamada Terra 3. O que ainda ninguém sabe é que este Sindicato está a trabalhar para Darkseid, de forma a conquistar a nossa Terra. Portanto, e sem sabermos, ao início, vilões e o que resta dos super-heróis vão ter de trabalhar em conjunto para tentar salvar o nosso planeta. Quem somos nós no meio disto tudo? Bem, pelo título do jogo acho que já perceberam o nosso lado, mas não é bem assim. Ou melhor dizendo, não é só assim. É que desta vez a TT Games quis nos dar a oportunidade de criarmos a nossa própria personagem. Podemos escolher todas as peças do nosso LEGO Rookie. Cabeça, acessórios, braços, pernas, quadril, mãos, poderes e feio de cores. Praticamente tudo. Pelo menos aquilo que está disponível no início do jogo. Pois muitos mais serão desbloqueados durante o decorrer do jogo. Nomeadamente as habilidades do nosso Rookie. Podemos dizer que para subverter as coisas, e até irritar um pouco a DC, fizemos um Logan. Isto é, um Wolverine com o cabelo, dos lados petados, barba, garras e uma espécie do seu fato dos X-Men. Mas a verdade é que facilmente conseguem fazer alguns X-Men ou outros Vingadores. O que demonstra muito humor por parte da TT Games. O humor sempre fez parte destes jogos e os diálogos estão cada vez melhores e com mais piada. Para além de se sentir que este jogo tinha bastantes mais momentos de cutscenes, mesmo que curtos, envolvendo a jogabilidade com dinâmicas mais rápidas e fluídas, e dando um aspecto mais cómic ao jogo. Antes de falarmos da jogabilidade pura e dura, a dinâmica deste LEGO DC Super Villains pareceu-nos que estava diferente e melhor por alguma razão. E a verdade é que tem a ver com a própria profundidade dos cenários, dos níveis e das ações, mas também dos movimentos de câmera que, parecendo pouco, são subtis, mas mantêm o foco na ação e nas ações que temos que fazer. O mesmo acontece com a luta contra os bosses. Aí, várias vezes, a câmera ficará mais perto do chão e num plano mais aproximado, dando um foco maior a essa luta e uma maior imersão. A jogabilidade é a mesma que a conhecemos, com ataques corpo a corpo, com poderes e a troca de personagens, conforme as necessidades e a atualização específica dos poderes de cada personagem perante os puzzles que cada nível em si nos vai criando. Em traços gerais, tanto a história como a atualização pela primeira vez de uma personagem criada de raiz por nós, e estes por nós que referia, são as grandes novidades de mais um jogo LEGO da TT Games. E isso não é mau, pelo contrário, porque são adições uma fórmula vencedora, porque depois vamos encontrar todos os traços habituais desta franquia. Portanto, teremos cerca de 170 personagens para desbloquear, sendo que apenas 60 serão jogáveis e nem todos serão vilões. Depois temos, é claro, veículos para desbloquear também e muitos colecionáveis, como é costume. Os blocos de ouro, os vermelhos, as peças que compõem um objeto específico, o costume. E como é hábito, apenas conseguiremos reunir depois de terminar o jogo pela primeira vez e depois jogarmos novamente os níveis em formato free play, com a possibilidade de trocarmos pelas várias personagens com os vários poderes ou utensílios para concretizar determinadas ações ou atingir também determinados objetivos. LEGO DC Super Villains traz várias coisas boas, mas como disse ao início, dar a ideia aos miúdos que nem todos os vilões são seres puramente maléficos e até podem salvar a nossa terra é o exemplo que precisamos dar nesta altura ao mundo ou no geral. Depois, a introdução subtil de várias mecânicas novas, com os ajustes à câmera, com a dinâmica mais fluida e equilibrada, para além de me parecer graficamente o melhor jogo feito pela TT Games, são tudo pontos a favor a que se junta a boa ideia e concretização da introdução da nossa personagem como única, faz-nos auspiciar por um futuro muito promissor para os próximos jogos LEGO.